A Legenda de Maria convida toda a comunidade a participar da reta do Santo Amor Dário na segunda-feira, dia 4 de fevereiro, a partir das 15 horas. A Coordenação Geral da Catequese informa que as renovações e novas inscrições tiveram início no dia 2 de janeiro, na Secretaria da Catequese, de segunda a sábado, às 8h, às 12h. Mais informações no telefone 3036 3856. 3036 3856. A equipe de eventos convida a todos para a barraca em prol da festa do Padroeiro, a caldo, canjita e pastel. O próximo dia, 10 de fevereiro, será o culto da caridade. Doe a grupos não perecíveis. As sociedades são licentes de paz, dos licentinhos. O encontro de casais com Cristo convida para a missa das famílias, domingo, dia 17 de fevereiro, às 11h da manhã, com a apresentação do casal responsável pela coordenação do SEC 2019. Após a missa, haverá um delicioso almoço no Salão Paroquial. O convite individual custa R$ 20,00, adultos. Criança entre 8 ou 12 anos, R$ 10,00. E abaixo de 7 anos, não paga. A renovação carismática convida a comunidade para o grupo de oração, toda quarta-feira, a partir das 20h. O grupo de oração da renovação carismática, antes era nas quintas-feiras, e agora transferimos para as quartas, após a missa. Então, o convite é a comunidade. Também, todo dia 4, que será amanhã, nós temos um momento da Vossa Paróquia de Adoração, lá nos santuários de São Pisco e Sacramento. Então, normalmente, a gente dispõe uma vã para aqueles que quiserem ir junto com os louros, as pessoas que já assistem o momento, sair daqui da igreja, às 13h da manhã. Então, hoje... E aí